Obrigado. 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 e vamos ao passo a passo. Obrigado. 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 Olá, eu sou Lyndon e Mark. Pese leave sua mensagem. After a call, we will return your call as soon as possible. Thank you. 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 Obrigado. 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 A no-cost plan with high benefits. Due to our numerous attempts to reach you with no success, your eligibility will be revoked if we do not hear from you in the next 48 hours. If you will no longer be offered this plan during this enrollment period, press 5 to be transferred to an agent. If you would like to decline this offer and be removed, please press 8. Please enter now. Thank you. 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 Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Tchau. 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 Oi, isso é Linda and Mark. Please leave your message after the phone. We will return your call as soon as possible. Thank you. 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 Obrigado. 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 Dione. Control. Diaminer. Control. Diaminer. Hi. This is Linda and Mark. Please leave your message after the tone? We will return your call as soon as possible. Thank you. Obrigado. 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 o 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